Pessoal, rodada dupla no sexto round hoje. Nesse vídeo aqui, falo sobre toda a saída do Enganou e a treta com o Dana White. E no próximo, falo sobre o casamento. John Jones vs Cyril Ghani. Quem é o favorito? Como é que é o encaixe técnico entre eles? Então, depois dessa resenha aqui, você clica no vídeo do lado e vai para o vídeo do John Jones e Cyril Ghani. Beleza? Vamos começar. 1.170 dias depois da sua última luta, John Jones, aquele que pra muito já é o maior da história do MMA, estará de volta ao octógono. Simultaneamente, Francis enganou o campeão peso pesado em exercício, o homem mais temido do mundo, não entrou em acordo com o UFC e está oficialmente livre no mercado. Essas são duas notícias não tão relacionadas que rendem muito pano pra manga, então optei por tratar cada uma delas em vídeos separados. Nesse aqui, quero expandir sobre a situação do predador camaronês, que depois de dois anos de negociações, disse um não final a Dana White. Em primeiro lugar, existem sempre três lados pra toda a história. As narrativas das partes envolvidas e a verdade verdadeira, como dizia minha mãe. Até agora, a gente só escutou o lado do Dana White. Tenho certeza que já já o Francis aparece pra discordar totalmente. Mas vamos lá, o que o presidente do UFC alegou no momento em que anunciou que Francis enganou não era mais o campeão linear dos pesados e que John Jones e Cyril Gunn disputariam o cinturão vago no UFC 285 do dia 5 de março? Dana começou dizendo isso, que eles vêm tentando a renovação há quase dois anos, que o advogado do UFC, o Hunter Campbell, provavelmente já foi a uma centena de jantares com o enganou ou um dos seus agentes, e principalmente que a oferta da empresa tornaria e enganou o peso pesado mais bem pago da história do MMA, superando inclusive Brock Lesnar. Essa declaração é muito impactante, porque no UFC 200, Brock Lesnar embolsou só de bolsa 2.5 milhões de dólares declarados, fora a pay-per-view. Se o Francis fizesse um real a mais do que essa mesma quantia fixa, isso já representaria um aumento de quatro vezes em relação à sua bolsa antiga de 600 mil dólares. Isso fora a pay-per-view, bônus por performance, etc, etc. Se a questão é só grana e Dana White estiver falando a verdade, a recusa num primeiro momento parece bem estranha. E olha que o dirigente adotou um tom pesaroso, incluiu a não renovação do Francis no grupo de grandes frustrações da sua carreira, junto com a não assinatura de Fedora Emelianenko em 2009. O que ficou claro publicamente é que o Francis queria lutar boxe de qualquer forma, esse é o sonho da carreira dele. Dana White admitiu que jamais assinaria um contrato permitindo tal saída. Pode ser isso, ou de repente ele já ouviu cifras bem maiores vindas de outros eventos. Vai que Bare Knuckle, o boxe sem luvas, o boxe profissional, ou até mesmo a PFL, já falaram em 8, 10 milhões de dólares. Acho improvável, porque a conta dificilmente fecharia. Para vocês terem uma ideia, a maior bolsa declarada da história do MMA é a do Conor McGregor e foi 3 milhões de dólares. A gente sabe que ele faturou pelo menos 10 vezes mais do que isso por causa da variável do pay-per-view. O Brock Lesnar era a mesma coisa, o UFC funciona assim, nesse modelo de sociedade, quanto mais você vende, mais você ganha. E verdade seja dito, o Francis nunca foi um grande vendedor de pay-per-view, por isso ele insistia numa bolsa fixa alta. A luta dele contra o Serio Gani, uma das maiores da sua carreira, vendeu 300 e poucos mil pacotes. É só uma questão de lógica, todos nós valemos quanto geramos, ninguém vai pagar um absurdo sem um indício de retorno, isso se chama investimento. Aí, sem a musculatura promocional e midiática do UFC contra adversário menos conhecido, ir pagando 10 milhões para o Francis, alguém vai falir. Na hora de apresentar o motivo, Dana disse que ele não voltou a treinar a Vera, mesmo estando apto pós-cirurgia, e estava pesando quase 140 quilos. A cutucada foi essa, deu a entender que o Francis se acomodou, estava desleixado, pouco afim, e queria enfrentar a competição mais fraca, e não o John Jones, o Gani novamente, ou os caras que o UFC tem na fila. Abre aspas, ele acha que pode fazer mais dinheiro enfrentando outro tipo de competição, competição menor, então vou deixá-lo seguir esse caminho. De novo, tenho certeza que o Francis vai aparecer para dar outra versão, porque fica difícil de acreditar nessa narrativa, de que a essa altura do campeonato, já tendo enfrentado todo mundo, ele está se tremendo de medo. Ed Alvarez, ex-campeão do Bellator e do UFC, apareceu para repreender Dana White, abre aspas. O UFC simplesmente perdeu o leilão pelo Francis, e ao invés de admitir isso, foram com a narrativa de que o filho da p*** mais assustador do mundo tem medo de lutar no UFC, que piada. Esse, aliás, é um modus operandi antigo do Dana White, que se o lutador não topa X, ou não quer renovar o contrato, ele necessariamente quer enfrentar competição de baixo nível, é para mexer com o ego, o brilho do lutador. A real é que o Francis nunca se deu bem com o patrão, achou que foi desvalorizado lá no início da carreira, então o pagamento está defasado, que valia mais, e também sonhava em lutar boxe. Foi uma combinação de tudo isso que fez o caldo entornar. No final das contas, acho essa história um pouco triste para as duas partes envolvidas. Porque o Francis é um lutador de MMA, ainda que ele consiga firmar uma luta com o grande nome do boxe, são níveis e camadas diferentes, dificilmente vai dar certo, provavelmente vai ser uma tentativa, uma rodada. E com 36 anos, ele está velho para começar lá do início nos rankings e subir, também não há dinheiro qualquer nesse caminho. No boxe sem luvas, na PFL e no Bellator, ele vai lutar com quem? E como essas empresas vão pagar os milhões que ele quer se não tem venda de pay-per-view relevante? A real é que as melhores lutas para ele estão no UFC. Então, Jones, Gunn, Tom Aspen, Ossip, Miotic e companhia. O Eric Nixik, seu principal treinador, e o Sean Strickland, parceiro de treinos lá na Extreme Cultura, já até lamentaram essa mudança. Por outro lado, o UFC está perdendo o campeão peso pesado em exercício, o homem mais temido do mundo, que ainda vai tirar a legitimidade do próximo campeão. Beleza, Jones ou Gunn vestirá o cinturão em março, mas vai ficar sempre aquela impressão de que só aconteceu porque o Enganon não estava lá. Ou pelo menos vai ficar o ponto de interrogação. Sendo racional, também nada impede que o Francis faça uma, duas lutas e depois queira voltar para o UFC. Se for bem, não acho que o ego do Dana White atrapalharia. Sempre digo aqui, se for bom para a empresa, ele topa. Enfim, eu achava que a lógica apontava para uma resolução entre as partes, mas eu estava errado, porque nem sempre a lógica prevalece. De todo modo, muito boa sorte para o Francis. Estaremos acompanhando por aqui os seus próximos passos. Esses, como sempre, foram os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa ruptura de Francis Enganon saindo do UFC? O UFC ficando sem um campeão do peso pesado. E onde vocês acham que o Predador vai parar? Qual é a sua aposta para o futuro do cara? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Por favor, deixem aquele like para a gente tentar recuperar o nosso alcance. E para assistir o vídeo sobre John Jones vs Cyril Gani, o casamento, o retorno do John Jones depois de tanto tempo, quem eu acho que é o favorito, você clica no link aqui de cima. E no link aqui de baixo, você confere o podcast dessa semana. Eu, Carrano e André analisamos, destrinchamos o UFC 283 do próximo sábado no Rio de Janeiro. A resenha ficou legal, o bate-papo está engraçado, como sempre, vale a pena você conferir. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.